Opa galera, tudo bem com vocês mano? Então eu decidi gravar esse clipe aqui, mas não no meu canal lá do Clipes do MK e sim no meu principal Porque, cara, olha que foda que aconteceu na minha live de sábado mano Tipo, eu tava fazendo de boa a minha live de Fortnite com meus amigos, com o desconhecido Game, com o Gui E entre outras pessoas que jogaram aqui comigo né, nossa mano, foi muito foda a live Aí do nada entra um cara com o nick dele de Wizard Games BR, que vou estar deixando num comentário fixado aí Ou na descrição o nick do cara dele do PS4 e também da Epic Games, se vocês quiserem mencionar ele no Fortnite né mano Então, do nada o cara tinha entrado, o cara antes de ele entrar, ele tinha falado que Ah, você é burro, não sabe escrever mano, porque parece que eu tava escrevendo o nick dele errado, sendo que eu escrevi ele tudo certo Só que o nick dele não tava aparecendo Eu fui ver, ele era de PS4 que nem eu, então porque ele já falava, que eu já tinha falado antes Você é me adicionando pela Epic Games ou pelo PS4 E na hora que eu falei de PS4 mano, ele era pra ele ter, ah, eu também acho que eu tenho você adicionado no PS4 e tal Então era pra eu já adicionar ele no PS4 e chamar pelo PS4 E não pela Epic Games pra complicar tudo né mano E depois o cara entrou, o cara ficou tipo chorando ali, porque o cara tava perdendo Depois chamou eu de pote, falou da minha mãe, do meu pai, o cara xingou, mandou eu calar a boca Então mano, aconteceu várias coisas cara Então eu vou estar deixando aí o vídeo rolando pra vocês verem algumas partes que ele tava tendo isso Depois eu fui expulsar ele do grupo, ele até ia terminar a frase Só que eu não deixei ele terminar e eu expulsei, aí ficou num momento engraçado aí É foda mano, jogar com Kid é foda né mano, os caras não aguentam a pressão ainda Mas que eu tava levando a base da zoeira, eu não xinguei ele, vocês podem ver, eu tava na base da zoeira Eu não falei nada de errado, fiquei só brincando ainda, pensando que era zoeira Mas o cara parece que levou tudo isso a sério mano Ia na zoeira, porque era só diversão né Ia num criativo, x1 entre meus amigos pra gente só pra aquecer Depois ia num Battle Royale, mas quando tem muita gente, aí não dá pra ir num Battle Royale Aí a gente fica no modo criativo, jogando x1, Death to Run, entre outros modos E aí deu nisso, então acompanha aí, né Dá like, se inscreva, se compartilha E é nóis, valeu E quem? Eu tiro leitinho, tiro leitinho, tiro leitinho Ah, o Gui saiu mano, é louco Ainda bem mano, que sorte Caraca, cara, felicidade do cara O idiota, odeio ele Ah, o cara mano, só porque o cara é bom Não, ele é noob Que é noob, noob pra quem fala que tá morrendo bastante pra ele mano Eu não tô morrendo pra ele Normalmente Achei sus Você achou sus ou desconhecido? Ele só matou uma vez O cara achou sus já Ah, que sus véi Meu Deus Toda vez sus, sus, sus Nossa Sus, só agora que eu falei Mano, que a tá de TPM, velho Como é assim, velho O cara tá de O cara tá putinho toda hora, mano Como é assim? Tô amei Ó o cara, mano O cara tá putinho toda hora, velho Como é assim? Seu pai Nóis tá brincando O cara tá putinho Não Galera, deixa o like aí Né mano Deixa o like aí Bora bater 20 likes É nóis Cala a boca Não Cê é horrível Cê é PS4 Ok Mas chora mais, mano Chora mais, chora mais Ih, alguém saiu do grupo Não tô chorando Chora pra bote Chora mais, chora mais Tchau!